Poderia dar uma dica para a introdução sobre combate à pandemia no mundo globalizado? Bom, se você está delimitando a pergunta combate às pandemias no mundo globalizado, com certeza é mais modelo Enem que propõe uma minimização, uma redução do problema. Quando trata disso, eu acho que modelo de redação Enem, eu acho que é bacana você tentar fazer uma proposta de redação na introdução com método dedutivo. O que é um método dedutivo na introdução? É aquele clássico modelinho em que você parte do mais geral, mais genérico, para o específico. Você vai afunilando o tema de redação à proposta de redação. Como assim? Vamos lembrar que a sua introdução é dividida em três períodos. Cada um desses períodos tem uma finalidade específica na introdução. O primeiro período é a chamada contextualização. Nesse período, primeiro momento da sua introdução, você vai falar do problema de saúde mais genericamente que existe no mundo. Que infelizmente, por mais que seja uma das diretrizes dos direitos humanos, ela não é atendida plenamente a toda a humanidade, certo? Então, fazer um contexto em que você aborde a saúde no sentido mais genérico. E depois você vai afunilando. No segundo período, que é a minha problematização, você fala do problema específico que você quer abordar, que é a questão da disseminação das pandemias. E na tese, que é o último período, você coloca uma síntese, que na verdade seria um resumo, uma síntese, uma antecipação daquilo que você pretende fazer no desenvolvimento. é quando você direciona o aluno para o que você pretende fazer ao longo do seu texto. Vou dar um exemplo oral, verbalizar aqui. Na atual situação, o mundo vem enfrentando diversos problemas alarmantes ligados à questão da saúde. Primeiro período, contextualização. No tocante a esses diversos problemas, algo que vem chamando bastante atenção é a grande disseminação de pandemias que afetam a saúde pública, a saúde mundial. Olha só o que eu fiz. Contextualização geral, problematização mais específica, falando de pandemia especificamente, e a sua tese. Terceiro período. Diante disso, é interessante discutir as problemáticas, discutir ou analisar o problema para propor medidas que minimizem, que minimizem, que reduzam. Então é interessante você tentar fazer dessa forma. Então sempre três períodos. Primeiro, contextualização, falar genericamente daquele problema. O segundo período, problematização, falar especificamente do problema, das palavras-chave da proposta de redação. E o último período, a tese, que é o momento em que você direciona o que você pretende fazer durante o decorrer do desenvolvimento. Chamamos esse tipo de introdução, se você quiser procurar também, inclusive na nossa plataforma nós temos vídeo-aulas sobre isso, que é o tipo de introdução chamado de Introdução pelo Método Dedutivo Sintético. Beleza? Introdução pelo Método Dedutivo Sintético. www.intervoices.de